Olá, boa tarde. Uma ótima notícia para Cuiabá. O governo de Mato Grosso vai investir 62 milhões e 800 mil reais na construção de um complexo viário na Avenida Miguel Sutil, no entorno da trincheira Jurumirim. A ordem de serviço para início das obras já foi assinada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura. O complexo viário inclui três obras. A primeira é a escavação de uma nova trincheira na altura da Rua Boa Vista, que dá acesso ao bairro Jardim Leblon e depois à Avenida Arquimedes Pereira Lima. A segunda será o alargamento do viaduto sobre a Avenida do CPA e a construção de um pequeno elevado sobre a Avenida Miguel Sutil. A terceira obra é uma trincheira por baixo da Avenida Miguel Sutil, na altura da Rua Desembargador Trigo Loureiro. E amanhã o governador Mauro Mendes visita a cidade de Juara. Além das assinaturas de convênio, ele vai vistoriar e inaugurar obras importantes. O repórter Israel Prats já está a caminho do município e antecipa tudo para a gente. Boa tarde, Israel. Boa tarde para todo mundo que está em Cuiabá. A gente está aqui em Bras Norte, já chegando na cidade de Juara. O governador Mauro Mendes que vem para entregar algumas obras, visitar outras obras também, como por exemplo, da Escola Técnica Estadual, que já está bem avançada. Tem também algumas avenidas, ruas, convênios com a Prefeitura, que recebeu o asfalto em alguns bairros antigos, como o bairro Porto Seguro também. Mais de 30 anos aguardando por esse asfalto. Tem também a Avenida Gomes Bezerra, que além de estar duplicada e asfaltada, recebeu o MT Iluminado. Sem falar também na Rodovia do Jaú, que é a MT 325, também com asfalto novinho, com ponte, ou seja, a cidade de Juara vai receber o governador Mauro Mendes com muita coisa para mostrar, com muita obra para entregar também. Claro, a gente vai deixando vocês muito bem informados. Volto com vocês. Muito obrigada, Israel. Vamos saber agora o que é destaque em nosso site. A Secretaria Estadual de Educação reajustou em 66% o valor das bolsas dos formadores e 30% dos coordenadores locais do programa Mais MT Muchirum. O investimento total no projeto em 2024 é de R$ 16.500.000, incluindo formação, material pedagógico específico e o lanche dos estudantes. As aulas do Mais MT Muchirum iniciam em maio. Acesse secom.mt.gov.br e fique por dentro de todas as notícias do nosso estado. Agora vamos conferir o que é destaque nas redes sociais. O que temos para hoje, André? Mavi, boa tarde. Hoje eu trouxe um Rios do Gov MT sobre o Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que terá quatro atletas matogrossenses representando o Brasil. Você sabia que quatro atletas aqui de Mato Grosso vão representar o Brasil no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo? Três desses quatro atletas são bolsistas do programa Olimpos, que é do Gov MT e é referência nacional no incentivo ao esporte. Então vamos conhecer cada um deles? Jânio Varjão é um atleta de Barra do Garças que irá representar a Barra do Garças Associação de Atletismo na prova de 800 metros. Lissandra Maísa, uma atleta de Nossa Senhora do Livramento que representa o Instituto Vicente Lenilson de Cuiabá e é a favorita no campeonato na prova do salto em distância. Wendell Jerônimo é natural de Pontes e Lacerda e representa a Associação de Corredores de Rua de Lucas do Rio Verde. Ele irá competir nas provas de 5 mil metros e 10 quilômetros de corrida de rua. E o Almir Júnior, que vem da cidade de Peixoto de Azevedo e que irá competir na modalidade de salto triplo. O campeonato acontece pela primeira vez aqui em Cuiabá, nos dias 10 e 12 de maio, no pote da UFMT, com o apoio do Gov MT. E aí, já estava sabendo disso? Então partiu torcer para os nossos atletas. Para não perder nenhuma atualização sobre o que o Gov MT está fazendo, siga Gov Mato Grosso na sua rede social favorita e ative as notificações. Obrigado, Mavi, é com você. Muito obrigada, André. E nós voltamos amanhã com novas informações. Até mais.